Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou continuar contando a história da Maledite que se ferrou com a Maria Catarina. Parte 2 dessa história aqui agora. Bom, então, não se esqueça de deixar o like também, né? Outro vídeo, então, bora lá, se gosta do canal, curte os relatos, beleza? E vamos ver aqui como terminou. Terminou a outra parte que a Maria Catarina, né? A Maledite foi lá, fez mais um trabalho para o rapaz, para o Davi perder o emprego, ser despejado da pensão e tudo mais, porque ela falou, agora que ele precisar, ele vai vir atrás de mim, né? Só que a Maria Catarina já estava lá mexendo os pauzinhos e já tinha comprado a passagem para que ele embarcasse para o Rio para morar com ela. Vamos continuar vendo aqui, então. Se lembram que o plano era ele ir... era ela, né? Se lembram que o plano era ela ir para São Paulo morar com ele em um apartamento? Pois bem, como a vida é imprevisível, ele foi e embarcou naquela noite. Chegando ao amanhecer, na segunda-feira, na rodoviária, Maria Catarina ficou espantada com o estado em que ele se encontrava. Como pode? Em dois meses ele se destruiu. Ele estava muito magro, pálido. Ela tentava esconder as lágrimas, se manteve forte ali, não demonstrou sentimentos de tristeza, espanto. Apenas colocou um sorriso no rosto, demonstrou que estava feliz e de fato estava, porque de certa forma o amor de sua vida estava ali ao seu lado agora. Iriam começar uma vida juntos, não da forma que ela sonhava, mas a forma que o destino trouxe para ela. Ela não julgou, não apontou o dedo, porque sabia que eram momentos delicados, momentos frágeis para ele. Acolheu de uma forma tão carinhosa, e naquele momento existia apenas ele, o mundo à sua volta acabou. Na cabeça de Maria Catarina, ela estava disposta a protegê-lo de tudo de ruim que a espiritualidade tentasse trazer para ele. Maledite não sabia que ele havia partido de São Paulo, foi saber só depois de um mês da partida dele da cidade. Entrou em contato com a mãe dele, fazendo um escândalo, se fazendo de vítima, de pobre coitada, mas como a mãe do Davi já conhecia a dona Maledite, muito bem aliás, apenas fingiu acreditar nas lamentações dela. No momento nem a mãe do Davi sabia da mediunidade da Maria Catarina, guardem essa informação. Bom, os dias estavam indo bem, ele estava tomando a sua vida, ele estava levando a sua vida normalmente, retomando a vida, voltou a trabalhar, não da forma que ele tinha antes em São Paulo. Em Petrópolis, ele não tinha assim uma vida tão próspera em relação a... Meu Deus, que confuso que está aqui, eu deixo tentar entender. Tá, pelo que eu entendi aqui, ele voltou, retomou a vida, não era tão bom quanto em São Paulo, o emprego dele não era tão assim, o emprego em Petrópolis, o que ele pegou em Petrópolis era, o emprego dele era só em época que tinha turismo, quando o turismo era mais forte, entre agosto e janeiro, pelo tempo, por conta do frio. No frio? Entre agosto e janeiro, mas entre agosto e janeiro é calor, não é? Onde os turistas sobem a serra para apreciar as belezas da natureza, enfim, trabalhos cotidianos, rotineiros, você tem que dar sorte para ter o seu e manter esse caso. Acho que assim, em Petrópolis, o que vira são esses empregos de temporada. Para ter um trabalho que dure o ano todo, legal assim, é difícil, se você consegue um trabalho desse tipo, você tem que tentar manter, senão você fica desempregado, é isso, não sei. Foi então que um dia desses, a Maledite entrou em contato com o Davi. A Maria Catarina disse para ele, para ele atendê-la e conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas a Maledite já foi logo dizendo, Davi, você não está mais em São Paulo, eu sei que você está no Rio de Janeiro, está com uma moça, e ela já sabe do bom moço que você é, do moço gentil que você é. E disse isso assim num tom de deboche. A Maria Catarina sussurrava para ele não perder a calma, porque ela sim sabia de toda a verdade, de tudo o que havia acontecido com ele, até porque ele nunca mentiu para ela, sempre foi bem transparente em relação a tudo. Após essa ligação, a Maledite fez a pior burrice que ela poderia ter feito em sua vida, mandou um trabalho para Maria Catarina. Após o café da manhã, Maria Catarina ainda sentada na mesa, conversando com o Davi, enquanto ele se dirigia ao banheiro para escovar os dentes, o prato que estava na frente ali da Maria Catarina explodiu, Ana, do nada, o prato explodiu. Ela, com toda a calma e paciência que sempre teve, chamou o Davi e mostrou o prato estourado em cima da mesa, na sua frente. Um detalhe que foi bem intrigante é que esse prato, por ele ter explodido, era para voar estilhaços de vidro em Maria Catarina, mas não aconteceu nada. Voou caco de vidro para tudo quanto é lado da cozinha, mas não acertou um pedaço sequer nela. Davi, até então, ficou assustado e, já sabendo, alguns dias antes da mediunidade de Maria Catarina, viu ela levantando bem calma, limpando os estilhaços de vidro e dizendo em alto e bom tom, para mim, chega, ela poderia ter feito tudo, tudo mesmo, mandado magia em você, porque eu conseguiria defendê-lo. Mandado magia para minha mãe, mas ela tentou algo diretamente comigo e ela vai ver como é bom brincar de jogar magia no outro. Maria Catarina olhou bem para os olhos do Davi e disse, chega, hoje eu dou um basta nessa palhaçada e agora ela vai ver com quem ela está mexendo de fato. Pegou algumas coisas, levou para o canto da parede e, ali mesmo, em um pequeno altar, acendeu algumas velas, chamando pelos seus guias e, em lágrimas de suplicação, em lágrimas de súplica, a eles fez o seu clamor. dizendo que eles estavam vendo a barbaridade que haviam feito contra as pessoas as quais ela ama e que ela não moveu um dedo sequer para mandar coisa ruim para ninguém. E, dessa vez, ela só pedia a justiça, que a justiça fosse feita e aquelas lágrimas foram ouvidas. O clamor dela, a voz de dor, foi ouvida. Após se levantar, ela olhou para o Davi e disse novamente, chega, agora ela vai ver com quem realmente ela está mexendo. Eu nunca mandei nada de ruim para ela, eu sempre deixei ela bem quieta. Eu sempre levantei orações e magias para defender você, não atacando diretamente a ela. Bom, após isso, eles seguiram o dia normalmente, saíram, fizeram o que era para ser feito naquele dia, as tarefas e tal, passaram-se dois dias. Foi quando o Maledite ligou para o Davi novamente, ele ficou nervoso e olhou para Maria Catarina. E ela, como sempre, calma e serena, disse para ele atender e não esboçar, saber de nada, sabe? Fingir que nada está acontecendo. Quando ele atendeu, era nítido na voz dela, que ela estava bem trêmula. Ela estava com a voz trêmula, uma voz de choro, de desespero, perguntando a ele sobre um dinheiro que era para mandar para ela. Ela tinha dito que perdeu o emprego naquela manhã, que não tinha mais como pagar aluguel, teria que voltar para a casa da mãe. Disse também que era para ele voltar para ela, que ela não estava aguentando mais, que ela construiu a casa pensando no bem dos dois, toda dissimulada. Ele, sabendo de toda a história, simplesmente disse para ela seguir a vida dela, que não o procurasse mais. De fato, ela não teve conversa e disse ainda mais. Eu perdi o emprego. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa da minha mãe. Eu sei o que eu fiz de ruim para você. Eu sei que eu vou colher da mesma forma que você vai colher o que você fez de ruim para mim. Ana e assombrados, nesse momento, a Maria Catarina saiu do quarto e saiu do quarto e foi para fora do apartamento para rir de tamanha pachorra e dissimulação da maledite. Quando voltou para dentro do apartamento, ele já havia desligado. A vida dos dois seguiu normalmente após essa ligação. Em São Paulo, o ex-patrão do Davi estava à procura de um substituto para colocar em seu lugar, mas não achava. Foi então que ele entrou em contato com o Davi, fazendo a seguinte proposta. Davi, eu não consigo achar uma pessoa para ficar no seu lugar e fazer um trabalho tão bom quanto o seu. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Quer voltar para São Paulo e voltar para o estabelecimento? Davi disse para o seu ex-patrão, então Davi respondeu ao seu ex-patrão. Agora eu estou casado, eu tenho que conversar com a minha esposa porque nós temos uma vida aqui. Por mais que não seja mil maravilhas, quanto queríamos, eu tenho que consultá-la. O ex-patrão de Davi, então, disse para ele consultar a Maria Catarina e que assim que tivesse uma resposta, era para entrar em contato com ele novamente. Ao chegar em casa naquela noite, depois de um dia não tão bom de trabalho, Davi chamou Maria Catarina para conversar. Disse que seu ex-patrão havia feito a proposta para ele sobre o trabalho, explicou para ela toda a situação que se encontrava. E Maria Catarina, sempre bem calma, tranquila e racional, disse para Davi, meu amor, como nós vamos precisar de dinheiro? Espera aí. Como nós vamos precisar de dinheiro? Vamos precisar ter o dinheiro dos três meses, três primeiros meses de aluguel que é necessário para morar em São Paulo? Nós não temos. Ela disse assim, meu amor, como nós vamos? Eu que estou encaixando a pontuação aqui, pessoal, porque não tem nada, eu estou adivinhando. Meu amor, como nós vamos? Se estamos precisando de dinheiro? Como nós vamos ter o dinheiro dos três primeiros meses de aluguel que é necessário para morar em São Paulo? Nós não temos. Mas aí, em uma fração de segundo, ela disse assim, vamos falar com a minha guia, pois ela nunca nos desamparou e ela vai ter a melhor resposta para nós. Então, assim foi feito. Davi, então, entrou em contato novamente com o seu ex-patrão e explicou a situação. Disse que não tinha dinheiro de passagem para ir para São Paulo, nem mesmo para alugar um apartamento e nem mesmo um fiador para o aluguel. Anem assombrados. O inesperável e inexplicável aconteceu. O ex-patrão de Davi disse assim, regularize os documentos do apartamento e assim que estiver tudo pronto, me avisa. Eu vou ser o seu fiador e vou dar o dinheiro para o calção do aluguel e pagarei a passagem de vocês dois para virem. Olha, quando falamos que a espiritualidade age na nossa vida, seja em qualquer crença, é tão real quanto respirar. Nesse momento que ele leu essa mensagem, lágrimas desciam pelos olhos, porque só os dois sabem o que passaram naquela terra de Petrópolis. Porque devido às magias da Maledite, a Maria Catarina também tinha perdido o seu trabalho e os dois estavam em desespero, não sabiam como iam viver. E a fé da Maria Catarina e os seus guias nunca a desampararam. Enfim, vocês devem estar se perguntando. Tá, ele não tinha medo da espiritualidade de Macumba? O nome popularmente dito brasileiro, né? Ele não tinha medo da espiritualidade? Ah, tá, é verdade. Lá no início ela disse que ele tinha medo, né? Dessas coisas. Vocês devem estar se perguntando. Ele não tinha medo da espiritualidade? Ele não tinha medo da Macumba? Sim, ele tinha muito medo. Até que um dia, um desses feitiços da Maledite que foi lançado a ele, com esse quiumba o atormentando, a Maria Catarina foi obrigada a dizer, contar a respeito de sua crença, de sua religião, pra ele. E é claro que isso deixou ele muito assustado. Mas naquele momento era a vida dele que estava correndo perigo. Aquele ser de energia tão densa tentava tomar o corpo dele, se apossar dele e queria até levar ele a tirar a própria vida, diante dos olhos da Maria Catarina. Ela, por ser uma médium de incorporação e de clarividência, conseguia ver esse quiumba. Foi então que ela estendeu a mão pra fazer as suas preces e chamar a sua guia ali perto pra ajudá-lo, porque sozinha não conseguiria. Davi, por sua vez, se assustou, perguntou o que ela tinha feito, que ele teve uma melhora, né? Um pouco rápido demais até, voltando à sua consciência, voltando a dominar o seu próprio corpo e as suas reações. Foi quando ela disse que ela era médium, aí explicou pra ele, e mesmo com medo, ele aceitou, porque ele viu que era a única maneira de se proteger. Após esse acontecimento de dar tudo certo, no dia 19 de dezembro de 2022, eles já estavam em São Paulo, em seu apartamento e com emprego garantido. Maria Catarina, em menos de um mês, conseguiu o seu emprego também. Uma das pessoas que trabalhava no estabelecimento, que Davi também trabalhava, contou pra Maledite que ele estava de volta em São Paulo. Ela tentou contato novamente, mas foi em vão. Vendo que não seria capaz de ter contato com ele, após um mês e alguns dias, ela mandou outro feitiço de destruição de laço amoroso contra o casal. Dessa vez, Maria Catarina, já bem confiante, porque Davi sabia de sua crença e sua religião, e já... E nesse momento, já seguindo a mesma espiritualidade, eu acho, seguindo a mesma religião, não sei, confiava já 100% em sua esposa. Maria Catarina, ao chegar em casa, tirou o seu brajá, é isso? do pescoço, acendeu uma vela em nome de sua guia, Maria Padilha, e a entregou, e entregou o brajá, que fala brajá, não sei, pra ela. Quando ela veio em terra, incorporada, Maria Catarina, no final... espera aí... tá, Maria Catarina chegou em casa, tirou o brajá do pescoço, e ofereceu, acendeu uma vela, e ofereceu a Maria Padilha, entregou a Maria Padilha, quando Maria Padilha veio em terra, e incorporada na Maria Catarina, é isso? No final daquela semana, disse sobre o feitiço que foi lançado pra destruir o casal, e disse também outras coisas que é melhor nem ser dito aqui pra não virar proibidão. Olha, eu sei que o relato tá longo, eu resumi o máximo que pude, e tipo, pulando quatro meses aqui, atualmente, eles estão juntos, estão felizes, Maria Catarina e Davi, e vocês devem estar se perguntando também sobre a... o vício, né, de Davi. Então, ele foi curado, após ele ter o primeiro contato com os guias, e começar a seguir a doutrina corretamente, aprendeu que a evolução... aprendeu sobre a evolução, aprendeu a controlar o ódio que ele sentia repentinamente, olha, é algo magnífico de ser contado. Muitos falam que a espiritualidade é muita beleza, é muito isso, aquilo, outro, muito romantismo. Eu confesso que tem muitos momentos, que é dolorido, quando você sabe que foi lançado magia para alguém que você ama, quando você sabe que você tem que abrir mão de algo para simplesmente ter uma evolução concreta, isso dói, mas a parte boa é quando você vê as realizações. É nítido que muitos não falam dessa parte, das realizações, das coisas boas que as entidades fazem. É por isso que a nossa religião é muito mal vista, porque muitas pessoas usam para maldade, e realmente tem maldade em todas as religiões. E essa religião da Kimbanda foi a que tirou um homem do fundo do poço, onde ele caçava com colherzinha. Bom, não entendi. Bom, isso curou ele do vício, dos remédios que ele usava, aos montes. Hoje ele não usa mais. E nem bebida alcoólica ele toma. Ele be... Nem bebida alcoólica. Ele é um homem totalmente transformado. Os familiares que veem ele hoje não reconhecem por tão diferente que ele está. Ele tem uma luz que muitos nem acreditam que iam ver mais nele. Anem assombrados. Eu vou encerrar esse relato por aqui, porque se eu for contar mais detalhes, esse relato vai para mais de uma hora. E olha que ele já foi bem resumido. Por fim, o relato fica por aqui com uma frase de reflexão para todos os que assistiram até aqui. Quando pensar em desistir, assegure-se que a sua... Quando pensar em desistir, apegue-se à sua fé. Seja ela qual for, ela pode te libertar de qualquer tipo de maldição. Seja inveja, magia negra ou até mesmo um olho gordo. Se você acredita na sua fé, se apegue a ela, porque não tem bruxaria ou oração contrária que pode destruir a fé que você carrega. Maria Catarina é prova disso e Davi também. Com tantos detalhes assim, eu não poderia deixar passar despercebido, né? Eu sou a Maria Catarina da história. Anny e assombrados, desejo muita luz, paz para todos vocês e que todos vocês tenham aprendido alguma coisa com esse relato. Que as energias positivas estejam com vocês e eu vou ficando por aqui. Um beijo muito grande em todos e não se esqueçam do like para a Aninha. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, a gente tem que entender que muitas vezes a maldade, né? Na grande maioria das vezes, a maldade está nas pessoas, né? Não nas religiões. As pessoas distorcem tudo. Em qualquer religião, há maldade sim, né? Então, olha só que interessante. Nesse caso, ela pôde combater a maledite que usava magia para fazer mal para o cara, né? Em prol dela só, dane-se o outro, se é isso que eu quero, eu vou acabar com a vida dele, se eu quero que ele fique comigo, sabe? Essas coisas de maledite. E ela estava tolerando até o momento, que falou, ah, chega, né gente? É isso que ela quer? Então, é isso que ela vai ter. E aí, ela pediu justiça. Justiça fica, eu só quero que as coisas sejam justas, né? E as coisas aconteceram aí, né? Maledite ficou mais... E depois quis fazer magia de novo, mas agora já está bloqueadona, bloqueadona. Pessoal, esse foi o relato de hoje, né? Terminamos aí o relato, parte 2. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Cuidado com as maledite. Beijos e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.